Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como cancelar um pedido na Amazon pelo celular. Pra isso a gente vai precisar seguir algumas etapas e eu vou estar explicando todo o processo aí pra que você consiga cancelar o seu produto ou o seu pedido aí através do aplicativo. Bom, primeira coisa que você vai precisar fazer é acessar o aplicativo da Amazon e você também vai precisar fazer o login na sua conta. E realizando o login na sua conta, você vai acessar as configurações do aplicativo, tá? Então o que você vai fazer? Aqui embaixo, se você observar, a gente tem algumas abas aqui. Você tem a aba de carrinho, a aba aqui da sua conta também, que é essa segunda aqui onde aparece o bonequinho, se você observar no canto inferior lá embaixo, tá? Então o que você vai fazer? Se você também quiser, pessoal, você pode vir por aqui também, nesse menu lateral, você também tem aqui seus pedidos ou configurações aqui da sua conta, tá? No nosso caso, a gente vai ficar nessa opção aqui e aí você vai vir na opção seus pedidos, tá? Como que funciona o processo aí pra gente realizar os nossos, pra realizar o cancelamento de algum item, tá? Primeira coisa, você precisa acessar o pedido que você realizou ali, tá? Então, por exemplo, aqui eu iria acessar esse primeiro aqui que tá aparecendo, tá? Deixa eu até colocar ele aqui pra vocês, ó, esse primeiro aí que tá na lista. Ele tá constando que foi entregue dia 13, então, por exemplo, eu entraria dentro dele e aí dentro do produto, aqui dentro da entrega, ele iria me mostrar uma opção pra eu poder fazer o cancelamento do item, tá? Então eu iria conseguir cancelar esse item por aqui. Porém, a gente tem algumas etapas, né? No caso aí da pessoa já ter enviado o produto, né? Então o vendedor, ele já enviou ali o produto pra vocês, o que você pode fazer? Você pode entrar em contato com ele através também da opção aqui. Você consegue entrar em contato com ele, mandar uma mensagem pra ele e aí você também consegue solicitar o cancelamento, tá? O vendedor, ele vai cancelar o seu pedido e o reembolso, ele vai ser emitido na forma de pagamento original. E se o pagamento já tiver sido processado aí também, tá? Uma coisa interessante, pessoal, é que esses dias pra trás eu fiz uma compra dentro da Amazon. E o que aconteceu, né? Eu realizei essa compra e aí eu fiquei esperando o produto chegar e o produto não chegava. Só que o vendedor já tinha enviado o produto e aí constava como que se estivesse no terminal de distribuição dos correios, né? E aí eu fiquei acompanhando, acompanhando, não chegava. O que eu fiz? Eu entrei em contato com o suporte da Amazon, com a central de devolução deles, né? E aí simplesmente eles devolveram o dinheiro de volta para o meu cartão de crédito, né? Mas eu precisei ter que entrar em contato com eles e fazer essa solicitação. Então assim, é um processo bem simples. Vocês podem chamar o pessoal no chat e tudo mais, tá? É claro que você também consegue devolver o produto, mesmo que você tenha recebido ele na sua casa. Você pode vir aqui dentro e aí você tem aqui, ó, devolver ou substituir o item. E aí você tem um prazo também para que você faça esse processo, tá? Então eu recomendo que você sempre venha nessa telinha, dá uma olhada, vê as informações que vai estar sendo apresentada para vocês. E aí você pode também estar fazendo as solicitações através dessa opção, beleza? Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá? Se ficou alguma dúvida, pessoal, coloca aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o seu like, tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo.